7 horas e 9 minutos de volta com o Manhã no Ai, as principais notícias do dia, ficar atento ao horário para não perder o seu compromisso. A gente volta a falar dos casos da área policial, porque lá no porto da Seasa, um jovem foi preso em flagrante por furtar ferros de uma balsa. Segundo a polícia, ele faz parte de uma quadrilha que vem causando prejuízos aos empresários dessa área. Essa já é a terceira viatura que sai aqui de dentro desta empresa particular, que fica bem próximo ao porto da Seasa. Ao que tudo indica, o suspeito foi preso em flagrante e está na viatura policial. A gente vai já tentar identificar se de fato alguém foi preso, já que os policiais ficaram horas fazendo uma incursão aqui dentro à procura do sujeito que é acostumado a furtar ferros aqui nesta área da cidade. Olha, segundo os policiais, o suspeito está dentro desta viatura policial. Está a caminho agora do primeiro distrito integrado de polícia, que é a central de flagrantes. Essa diligência começou mais ou menos por volta de meio dia e meia. Os policiais receberam uma denúncia anônima informando que os dois sujeitos que fazem parte aí de uma quadrilha estavam dentro de uma balsa. O trabalho sujo deles é bastante diferenciado. Eles não avistam nenhuma movimentação suspeita, entram na embarcação e começam a cortar os ferros. E eles moram aqui, olha só, nessa invasão que a gente consegue avistar aqui desse ponto. Eles conhecem muito bem essa área da cidade. A gente identifica que ali próximo tem uma área verde e é por ali, por uma mini estrada que eles passam levando todo esse material furtado. A gente imagina aí que é um crime pequeno, só que os prejuízos são enormes, tanto para os empresários que são donos das embarcações, quanto também para as pessoas que costumam passar por aqui. Conversar aqui com um policial que fez parte aí dessa diligência, vocês conseguiram prender a princípio um sujeito? Exatamente, conseguimos prender um dos suspeitos, né? Chegando no local, haviam dois, só que um conseguiu se evadir pela área de mata e o outro nós conseguimos realizar a detenção. A princípio foi um pouco difícil devido à localidade, mas com êxito conseguimos fazer a detenção desse elemento que está sendo encaminhado para o primeiro DIP. Esses ferros eram furtados e eles revendiam esses materiais para conseguir um dinheiro aí? Exatamente, tem um cidadão aí que é o chefe da quadrilha, através de algumas perguntas ao elemento, ele informou que esse chefe fazia um comandamento, né? Cada um tinha uma função, uns eram carregadores e outros faziam o transporte do material. E aí eles, para várias finalidades, faziam essa situação da venda do ferro. Um foi preso em flagrante, mas vocês já conseguiram aí a princípio identificar quem são esses outros elementos? Não, os outros elementos não. A princípio vai ficar a cargo da Polícia Civil fazer todo o resto da diligência. Aqui o sujeito, olha só, sendo apresentado aí à imprensa, o nome dele é Leonardo Dias Pontes, ele tem 21 anos de idade e aqui no DIP foi descoberto que ele já tem aí duas passagens pela polícia, estava em liberdade condicional, mas agora vai responder também por furto. Isso porque as duas passagens dele correspondem a roubo e também tráfico de drogas. Ele vai ser encaminhado para audiência de custódia e a justiça vai decidir aí como é que ele vai responder por esses crimes, se vai ser em liberdade ou atrás das grades. E a polícia pede ajuda da população para localizar dois detentos que fugiram lá da delegacia do município de Iranduba. A fuga aconteceu por volta das 6 horas da manhã na carceragem da delegacia do município de Iranduba, que fica logo após a ponte Rio Negro. Os dois homens foram identificados como Luiz Carlos Macena e Mateus Jesus. Eles tinham sido presos por envolvimento com o tráfico de drogas naquela região. De acordo com a delegada do 31º Distrito Integrado de Polícia, os dois conseguiram fugir através de uma corda feita de lençóis conhecida como Tereza. Algumas diligências já foram iniciadas para chegar até esses dois foragidos. A delegada pediu ainda à justiça a transferência de 12 detentos que estão na carceragem para os presídios da capital. E lá em Coari, um homem foi preso suspeito de excelionato contra idosos. Segundo a polícia, ele atuava em agências bancárias de Coari e também de Tefé. João Carlos França, de 35 anos, foi preso depois de uma ação conjunta envolvendo a polícia civil do município de Coari e a polícia civil e polícia militar do município de Tefé. As investigações começaram depois que várias vítimas no município de Coari começaram a procurar a delegacia para denunciar um homem que supostamente oferecia ajuda nas agências bancárias. O modo de agir do João Carlos era muito peculiar. Ele se aproximava das agências bancárias e começava a observar as vítimas sempre sozinho, nunca acompanhado de um comparsa. Ele escolhia, geralmente, vítimas com mais idade, ou seja, idosos. E aí ele oferecia ajuda para que essa vítima conseguisse sacar dinheiro. Depois que o estelionatário tinha acesso a informações pessoais dos idosos, como o nome completo, CPF e a senha do cartão bancário, ele fazia transferências bancárias para uma conta pessoal dele e muitas das vezes sacava o dinheiro. Depois disso, a polícia civil começou a investigar esse suspeito, que inclusive deixou o município de Coari e voltou para o município de Tefé, onde ele tem uma residência e onde ele foi preso pela polícia civil. Esse suspeito, ainda de acordo com informações do delegado titular da Delegacia Interativa de Polícia do município de Tefé, já tinha praticado esse crime diversas vezes no município de Tefé. Lembrando que as investigações giram em torno da Delegacia Interativa de Polícia do município de Coari, onde ele também fez várias vítimas. Ainda de acordo com informações do delegado titular de Coari, esse homem usava o dinheiro roubado das vítimas para custear festas que ele costumava bancar para os amigos no município. O delegado também pediu a quebra do sigilo bancário para tentar identificar a quantidade de vítimas que foram prejudicadas por conta da ação do João Carlos França. Ainda segundo informações, depois dos procedimentos cabíveis na Delegacia do município de Coari, esse suspeito deverá ficar à disposição da justiça e ele foi indiciado pelo crime de estelionato. E ainda no interior do estado, por conta da proximidade do Festival Folclórico de Parintins, nesse sábado teve o lançamento de uma campanha para combater o consumo e o comércio ilegal de carne de caça lá na ilha Tupinambarana. O lançamento foi realizado no mercado municipal de Parintins com a presença de representantes do governo do estado e do município. A ideia é sensibilizar para que a gente possa escolher comer esse tipo de carne, priorizando carnes que venham de área de manejo, legalizadas, e advertir que não fazendo isso, a pessoa, mesmo consumindo e também quem vende, incorre num crime ambiental. Aproveitando aí que a gente está na Semana do Meio Ambiente, dia 5 de junho foi o Dia Mundial do Meio Ambiente, a gente escolheu Parintins, por ser a segunda maior cidade do estado do Amazonas, está no período do Boi Bumbá, como um centro de difusão dessa informação, uma campanha que começa aqui e é feita para todo o estado do Amazonas. De acordo com o diretor-presidente do IPAAM, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o governo não quer inibir aos ribeirinhos o consumo de animais de caça, o que faz parte da cultura dos povos da Amazônia. Mas o estado tem como prioridade a atuação nos planos de manejo e áreas de preservação. Os planos de manejo são uma garantia que o estado vai oferecer, vai dar, para a criação de pirarucu, para a criação de jacaré, para a criação de quelones, e a própria criação, por exemplo, de paca, de cutia, enfim, que é o que a gente vai incentivar. Então, na condição de dirigente do IPAAM, a gente não quer só aqui fazer a repreensão, a gente quer dizer o que é o ilícito, dizer qual é o problema, o que pode acontecer como consequência, como dizem as músicas, das grandes músicas aqui dos festivais, e dizer o seguinte, a alternativa é essa aqui, e a alternativa é plano de manejo. O executivo municipal reforçou o alerta à população. Estamos fazendo a nossa parte, o festival folclórico já manda esse recado há muito tempo, e esse é o melhor momento para se lançar uma campanha da esporte. E depois das notícias da área policial, a gente fala de economia. Mais da metade dos amazonenses está com o nome sujo na praça, é isso mesmo. Nós somos o estado do país com o maior número de endividados. E se você está nessa situação, fique calmo, a gente traz dicas que podem te ajudar a se livrar dessa dor de cabeça. Há quatro anos, a Jane está com o nome sujo na praça. O problema foi com o cartão de crédito. Eu ia pagando o mínimo do cartão, e acabou que fui aumentando, não consegui pagar, e aí fiquei com o nome sujo. Esse é o perfil da maior parte das pessoas que contraem dívidas no país. Outros itens, como compras com utilidades e contas de telefone, também aparecem na lista dos itens que mais comprometem o orçamento. De acordo com os últimos dados divulgados pela Serasa, que são referentes a abril deste ano, mais de 63 milhões de brasileiros estão com o CPF negativado e com contas em atraso. Isso representa cerca de 40% da população adulta do país. Aqui no Amazonas, a situação é ainda pior. Mais da metade dos amazonenses tem dívida. Mas a situação já foi pior. Em 2016, Manaus apareceu em primeiro lugar no ranking de capitais com a população mais endividada. Este especialista em educação financeira acredita que isso aconteceu porque o número de empregos formais e informais tem crescido, mesmo que de forma tímida. O trabalho extra vem crescendo, que é o trabalho informal. Mas se a pessoa não faz o estudo daquela renda extra para se adaptar junto com o dela e conseguir pagar o que ela está devendo, ela vai continuar fazendo novas dívidas, entendeu? Por exemplo, ela vai estar fazendo um trabalho extra e vai conseguir 200 reais a mais no mês. Se ela for fazer novas dívidas e não priorizar aquelas dívidas que ela está devendo, ela vai continuar no ciclo. É o caso do seu José. Depois que perdeu o emprego há dois anos, o jeito foi vender salgados e sucos no centro da cidade. Mas o dinheiro que consegue mal dá para pagar as contas básicas do mês e com isso as dívidas só crescem. E ele nem sabe mais de quanto é. Lá na prateleira, a gente só faz arrumar aqui, só cuidar para a gente se alimentar a nossa fome, o nosso dia a dia, o nosso alimento. Agora as dívidas ficam lá na prateleira, estão aumentando lá. Só sobe? Só sobe, porque não tem. De onde nós vamos tirar? Se chegar a monóide de água ou a água da Amazana, vamos cortar lá e com razão, que a gente vai arrumar dia de onde? De onde, gente? Que não tem emprego. O primeiro passo para tentar se livrar dessa dor de cabeça é conhecer o tamanho do problema. O consultor financeiro acredita que a partir daí é possível montar estratégias para começar, inclusive, a guardar algum dinheiro. A primeira, para ela não fazer um empréstimo no banco, ela tem que guardar um percentual do que ela ganha. Por exemplo, se ela ganhar mil reais, se ela não estiver devendo muito, ela consegue sim guardar cem reais. Então no ano, ela guardou mil e duzentos reais. Se ela for pegar um empréstimo de mil reais em um banco, ela vai pagar em torno de 5% a um mês. Então se ela for parcelar em 12 vezes, só aí ela vai pagar aquela dívida de mil e quinhentos para cima. Então assim, não é vantagem. Agora, a não ser quando for para quitar uma dívida grande, que o juros seja menor, e aí sim vale a pena. Fora isso, não vale. Quem tem as contas em dia também dá a dica. Educação financeira, né? Hoje em dia temos internet, acesso a informações, então é importante ter o bom uso disso, né? Se você consegue ter o controle, então você usa o crédito para gerar milhas, gerar pontos, então você consegue benefícios em outros programas. Então você não fica endividado e você tem que ter o controle de quanto você ganha para saber quanto você pode gastar. E o melhor, sem as dívidas, dá até para pensar em se presentear de vez em quando, sem preocupações. Já dá para gastar um pouquinho e não sair do orçamento. Já terminamos de comprar por hoje e voltando para casa, porque quanto mais se anda, mais se gasta. Viraram possibilidade financeira para muita gente. São quase 4 milhões de brasileiros vivendo exclusivamente da renda gerada pelos aplicativos. Aqui em Manaus, os APPs vêm sendo muito bem aproveitados, principalmente por quem estava desempregado. Outro detalhe dessa alternativa é que você mesmo faz o seu horário de trabalho. Opa! Tem chamado de entrega. Hora de colocar o capacete e trabalhar. É assim, enfrentando o trânsito de Manaus que o Leonardo passa o dia fazendo entregas para restaurantes da capital. A moto em si, ela é um automóvel de transporte mais rápido, de transporte mais eficiente. Mas, entretanto, ela é mais perigosa. Eu não preciso estar todos os dias na rua. Eu posso fazer o trabalho de entregador, de aplicativo, como um hobby. Eu sou uma pessoa que gosta de andar de moto. Então, por que eu não vou colocar o meu hobby de andar de moto para ganhar um dinheiro a mais? É uma boa oportunidade de colocar como uma profissão, realmente, a categoria de entregador. E tudo com o auxílio da tecnologia. O Leonardo é um dos 2 mil cadastrados neste aplicativo de entregas em Manaus. O negócio está dando certo e as empresas tinham essa demanda. Ainda tem, ainda existe um mercado muito grande para ser explorado na cidade. O app permite que o cliente monitore o andamento da entrega, além de mostrar os dados do condutor. A plataforma começou a atuar em outubro do ano passado e hoje realiza, em média, 300 entregas diárias. Sem trabalhar há mais de um ano, a Leina aproveitou a oportunidade. Ela é uma das motogirls da empresa. Sim, mulheres no ramo de entregas e que fazem sucesso na profissão. A gente está ganhando um espaço, né, nessa área, assim, que é muitos homens trabalhando. E as pessoas, assim, que são os clientes, eles acabam cada dia motivando a gente por conta de falar que a gente tem que continuar e tudo, pelos elogios, né, que é uma, apesar de ser uma área bem perigosa, assim, né, por conta de entregas e tudo mais, a gente consegue, é, cada dia se superar. Os aplicativos se tornaram uma oportunidade para muitos brasileiros. 17% dos 28 milhões de autônomos do Brasil declararam os apps como o principal fonte de renda. Isso representa quase 4 milhões de brasileiros, segundo uma pesquisa realizada pela PNAD este ano. Em um simples clique, você vende, entrega e até contrata serviços. A Maria começou cuidando dos próprios cães. Depois, precisou dividir o carinho com outros bichos. Uma dedicação que virou negócio. Nosso trabalho começou fazendo hospedagem domiciliar para amigos, para pessoas que queriam viajar e não queriam deixar nos hotéis convencionais, né, e diferentes, queriam uma casa de uma família que gostasse de cachorro. E começamos com isso, né, a plataforma ajudou a gente a fazerem com que os clientes achassem pessoas que gostariam de ficar com seus animais dentro de casa. Então, o trabalho é continuar a rotina do cachorro ou do gato dentro de casa, né, sobre o horário da refeição, passeio, onde que ele dorme, as atividades que ele faz. E para receber os animais, ela precisou adaptar a casa. E aqui o espaço é todo deles. Não tem tapetes, a gente tem uma mesa bem pequena, a gente não tem nada que dê para eles comerem e destruírem, né, então é um espaço que dê para eles correrem, porque a gente mora em apartamento, e para eles ficarem bem à vontade. A gente climatizou a casa toda e, além disso tudo, a gente instalou câmeras em todos os cômodos. Exatamente para caso eu precisar sair em algum momento, eu ter aquela segurançazinha de ver se está todo mundo bem. Todo o trabalho operacional é feito pelo APP, por isso ela e o marido estão sempre conectados. De 2015 até maio deste ano, quase 300 cães já passaram por esse aconchego. O Apolo é o mais recente por aqui e parece que está gostando da estadia. Trabalhar como autônomo não é tão fácil como parece. Exige dedicação, organização pessoal e necessidade de separar a profissão da vida pessoal. Um mercado em potencial e que tem proporcionado duas vantagens, aumentar a renda e ainda fazer o que gosta. Até porque eu estou ganhando muito mais do que quando eu trabalhava empregada. Porque querendo ou não é uma profissão digna, é uma profissão honrada para todo mundo, principalmente para os homens, quanto para as mulheres que queiram ingressar nessa área. Agora são 7 horas e 28 minutos, a gente faz uma pausa e na volta tem o direto da redação de Acrítica, trazendo todos os detalhes, a visita do ministro Sérgio Moro ao Amazonas. E ainda o WhatsApp vai denunciar aqueles que tentarem burlar as regras do aplicativo, nos casos de envio de mensagens em massa. Todos os detalhes eu trago em um instante só, não saia daí. Volto já já.